Eu quero apresentar pra vocês o Palhaço Jujuku! Fala pessoal, beleza? Olha só o que eu encontrei aqui na internet Uma entrevista que eu concedi ao canal Estilo Team em 2015 Tá muito legal, acompanha aí! Vai começar agora mais um Estilo Team! E aí galerinha, tudo bem? Hoje o meu convidado é muito especial Eu quero apresentar pra vocês o Palhaço Jujuku! Oi, meu Deus do céu, bom dia! É aqui que é a maior entrevistadora do Brasil, do mundo? Aqui mesmo! Meu Deus do céu, como é que eu mostrei aqui, rapaz? Um minuto! Olha aí, o negócio tá fechado aqui, gente! Olá, bom dia! Olá, bom dia! Como vai, sua tia? Olá pessoal, por licença! Deixa eu botar a nossa paleta aqui pra fora, viu? Que emoção tá aqui hoje! Tudo bem? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Posso me aceitar? À vontade! À vontade! Vou tirar lá da roupa! Não tão à vontade! É um prazer tê-lo aqui no Estilo Team! Uau! O prazer é todo meu estar aqui no Estilo Team! E você, também tem um Estilo Team? Eu tenho um Estilo Team, eu tenho um Estilo Tam, um Estilo Team Tantan, um Tantan, mais Tantan do que Tim, entendeu? É meu estilo, gente! Cada um tem um, né? Ele acabou de fazer uma apresentação na E-Mês Ana Rosa, a escolinha aqui de Borborema. Vamos conferir agora algumas imagens desse incrível espetáculo. E aí E aí E aí E aí E aí Alô, pessoal! Vocês estão aí? Sim! Eu tô aqui! Já chegou todo mundo? Sim! Podemos começar? Sim! Começa! 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 Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! O respeitador é o público! Trata no show para todos! Porque a partir de agora vocês entrarão no mundo mágico, maravilhoso e surpreendente do circo! Ai! Ele que é a alegria do circo, Recaiaçu, Tchucu! Tcharam! Tcharam! Mas o meu querido descontrole. Recai, sai daqui. Desculpa, gente. Eu tô meio novato com esse negócio aqui. Eu vou tirar isso. Tá meio periculoso. Ai, ai, ai. Pessoal! Bom dia! Bom dia! Como vai sua tia? A minha tia Marinha vem da Bahia outro dia. Tá morando lá em Cotinha. Eu fui lá com os formelosinhos, embaixo da pia, chorando, perigrindo, passando com a fria, morrendo minha tia, tarde fica chovinha, sabia? Ai, 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 ai. Ui! Hahaha! Que suco! Hahaha! Ui! Ai, 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 ai! Eu estava lá na apresentação, assisti e vou te dizer uma coisa. Eu amei! Foi super criativo! E eu acho que a criançada se apaixonou pelo tituco! Ai, que emoção! Eu também amei fazer pras crianças. E o mais legal é ver aqueles rostinhos todos com o olhinho brilhando e o sorriso, sabe? Dando gargalhada e rindo muito. É muito legal isso pra gente que é palhaça. Eu gosto muito! Eu vou mostrar pra vocês o número que eu estava treinando pra fazer no circo. Sabe como era o número que eu estava treinando pra fazer? Sim! Eu estava treinando o número de malabarismo. Com esses aparelhos. Eu estava falando pra eles assim, ó. Ensinando eles. Que se cair, tem que voltar. Se cair, tem que voltar! Tem uns que são queimados, né, gente? Que deixou do som que eu vou mostrar como é que estava o meu número. Cuidado que eu acabei! Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua história. Minha história começou quando eu nasci, né? Aí eu nasci, mamei bastante. Aí eu depois tomei muito leite. Aí depois eu fui crescendo. Comecei a engatinhar, né? Aí depois... Pula um pouquinho pra frente! Ah! Entendi! Aí depois... Ó, eu vou contar uma história só desse começo. Que quando eu era criança, eu gostava de contar piada pra ver as pessoas felizes, rindo. Eu gostava, eu sentia prazer. Mas eu realmente não conhecia a profissão de palhaço. O dia que eu estava em São Paulo já, né? Já era maiorzinho. Aí eu comecei a fazer teatro. E teve um diretor que era palhaço. E ele me mostrou esse universo. E o primeiro dia que eu fiz, sabe quando você se descobre? Eu acho que brilhou, não foi nem só o meu olho. Brilhou tudo assim, sabe? Eu falei, é isso que eu queria fazer a minha vida inteira. E aí eu não parei mais. Isso foi em 98. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 2001. Ixi, ó. Muito antes de você nascer, minha filha. Em 98 foi a primeira vez que eu... E aí de lá pra cá, até hoje, eu só faço isso. Não faço mais nada não, viu? Só palhaçada. Só faço as pessoas da risada. E não era só isso. Não era só isso que eu estava treinando naquele circo. Eu queria também ser um músico. E eu estava treinando o número musical. Eu vou pegar o meu estremonto e vou tocar uma música pra vocês agora. Atenção. Bora sim. Um. Um, dois, três... Um. Pará! Eu estava treinando o caralho. Não estavaPodeste aí. Será que foi? Não é de coca não? Pra que que é? É pra andar com ela? Então vamos contar até três. Fique aqui assim, olhe para lá, não se abençam, senhoras e senhores, agora tenho dois ajudantes, ah, deixa eu entrevistar eles, espera aí, só um minuto, para saber quem são eles, de onde vêm, para onde eles vão, Oi, quem é você? Ai, olha aí, senhoras e senhores, vou pôr a cabeça do menino, qual é o seu nome? Ai! Alô, quem sou eu? Ai! Tá acertado, para com isso, tem uma que estrema ligou aqui entre o meu nariz, quem é você? Luiz Otávio, olha para a frente, como é que você chama? Olha para a frente, qual é o seu nome? Esse menino só fala Luiz Otávio, gente, homem é um repetitivo, e você quem é? Lala, Lala, você é casada, solteira, viúva, desquitada, amaziada, mudada, tipo tipo no cubá, tá namorando ou só tá ficando meio maluco com tudo isso? Deixa para lá, nem nada, vem cá, segura aqui, dá outra mão, segura minha mão aí, não deixa minha mão escapar, viu? Você também, segura aí, dá outra mão, não deixa minha mão escapar, o que não escapou, gente, foi terrível, viu? O que vocês estão segurando minha cabeça? Estão segurando minha mão, Zé Linguiz, espera aí, segura minha mão, Maria Seriguel, Tira a mão da cabeça, não é soltado, vai tirar, quando eu colocar a mão, você segura igual ela, tá bom? Pode abaixar, atenção, senhoras e senhores, agora com vocês, tchutchuco ou monociclista, pode segurar agora igual ela, assim, ó Ele tira a mão, pode segurar igual ela, gente do céu, tira a mão, menino, pode segurar igual ela, A mão, rapaz, não segura, gente, eu não sei o que eu vou depois, mas, ai, Seu está firme, opa, segura aí, rapaz, deixa eu ver, opa, está firme de nem um preto na gelatina de morango E como está sendo a sua estadia aqui em Borborema, está gostando, conhecendo bastante coisa, como está? Olha, Borborema é uma cidade que eu acho muito legal, é, quando eu era jovem eu vim aqui uma vez, que eu sou do interior, sou de Marília também, né Aí depois fui para São Paulo, e eu vim aqui uma vez, aprontei muito aqui, sabe, muito, aí eu resolvi voltar agora Mas agora eu estou sendo muito bem recebido, as pessoas são muito legais, muita gente bonita, muita gente legal, animada, alegre Eu queria ver a praia, mas hoje, que eu estou aqui, está chovendo, como é que eu faço? Se eu for na praia, eu vou me molhar, então eu vou me molhar na chuva e na praia, não é? E você, o que você está achando de tudo isso? Meu Deus, esqueci que apertava O negócio está quebrado no final, eu não sei o que eu até foi, eu não sei, ó Produção! Ai, que susto! É sério, a bailarina fugiu com o trapezista e foi embora O mágico foi embora, pegou tudo que ele conseguiu, mas ele deixou uma mala Ele falou, ó, Tchutchuco, se você quiser pra você, pode pegar Eu falei, olha, que legal O encantador de serpentes deixou a cobra E é uma cobra venenosa, hein? Ela é dez vezes mais venenosa do que a cobra mais venenosa que existe no mundo É, gente, é sério, bravo Ó, o fotógrafo tinha tanta aparelhagem que deixou umas máquinas lá Aí, por que que mudou minha vida? É que eu juntei tudo isso e consegui montar o meu espetáculo E eu vou começar apresentando a vocês Tchutchuco, o encantador de serpentes Vai, prepara pra tocar, cara, prepara Um, dois, três Bom, você tem as suas apresentações de palhaçadas Mas já aconteceu alguma palhaçada no show? Alguma coisa inusitada que você não esperava? Aconteceu, inclusive ontem aconteceu O negócio foi muito inédito, assim Sabe aquela cobra que eu faço e ela sobe? Né? Uma cobra que fica, faz o tocador de flauta O encantador de serpentes e ela sobe Bota as imagens aí Agora, pessoal Não tem nenhuma linha Não tem mais nada Hein? Se prepara, vem mais pra cá Olhe pra essa flauta Você agora será um verdadeiro tocador de flauta Você nem perceberá, mas irá tocar muito bem É só colocar a flauta na boca Pronto, pode pôr na boca? É um, é dois, é três É isso? Aqui sendo na jarana Se prepare pra subir Sobe na jarana Para na jarana Desce na jarana Para na jarana Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Tem que fazer o exercício Não sobe, desce Rapaz Isso Essa cobra aí Tá vendo? O menino não deu um soco na cobra Caiu Pô, ficou parecendo O negócio lá O dispositivo O menino atrapalhou Meu show Rapaz Como é que pode? É sério O menino deu um porrado na cobra Caiu Pô, antena Meu Deus Ai, ai, ai Vamos pegar aqui a varinha mágica E ela agora se transformará Em uma mágica De circo De verdade Assim que ela tocar nessa varinha mágica Ela não será mais a Maria Eduarda Ela será a mágica Maria Eduarda Segura aqui Pronto, agora sim, pessoal Se concentra E que foi isso, gente? Abacadaba Para Segura aqui sem quebrar Porque senão vai dar tudo errado aqui Hoje Gente do céu O que será que aconteceu com a Maria Eduarda? Já sei Tira esse chapinel Bota a danazada Segura esse aqui da sua cabeça Olha pra frente Segura o chapéu aqui Segura com as duas mãos Abre o meu cadáver Eu preciso de uma varinha mágica É sério, gente Só uma varinhazinha mágica Que aparecesse aqui Já gostaria bastante Porque você Caral Olha, Maria Eduarda Eu tenho uma última chance aqui Eu só tenho mais uma varinha mágica Vamos tentar fazer com ela Tá bom? Se não der certo Aí eu já não sei o que vai ser de nós dois Segura aqui pra mim bem forte Vai com a outra mão com essa direita Isso Segura bem forte Porque agora Eu pedi pra ela segurar a varinha mágica Não segurou, gente Segura aqui Ai Segura a minha aqui Pronto Agora sim Agora sim a gente vai Gente, o que é isso? Levanta o braço Abaixa o braço Segura aí Segura aqui também Peraí Segura aqui na mão, menina Segura aí você no braço Pronto Peraí Segura aqui no queixo Pronto Ai, para Me conte um pouco mais sobre o seu projeto E me fale Você tem uma noção de quantas cidades já visitou? Então esse projeto É o PROAC Que é da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo É um projeto muito bacana Porque ele possibilita que artistas consigam produzir um número de circo Um número de palhaço Tem projetos para todas as áreas, né? Com muito mais qualidade Porque você não precisa ficar economizando para comprar nada O governo te dá uma grana para fazer isso E ainda financia essas viagens e tal Nesse projeto eu vou atingir cinco cidades aqui da região Borborema, Bariri, Iacanga, Arealva e Ibitinga Essas cinco cidades Então hoje eu estou em Borborema E só está faltando Bariri Que eu vou fazer amanhã E aí está finalizando o meu projeto E está gostando? Eu estou amando fazer isso É uma coisa que eu já amo demais E levar a cultura assim para o interior Que é de onde eu vim Eu me sinto, muitas vezes até Me identifico com as crianças Que tem crianças que vêm da fazenda Para fazer aula na cidade E eu morei na fazenda até os 13 anos Entendeu? Então eu estou amando fazer esse trabalho Gente, agora eu vou apresentar para vocês Tchutchu com o fotógrafo Junta mais, senão não vai caber a foto Senta mais para trás um pouquinho Atenção Sorriam Que essa Mánica vai tirar uma foto de vocês Ó Ela vai tirar 18 fotos por segundo Eu vou postar no Facebook E depois vocês buscam Pronto E para garantir Vou tirar uma foto com outra Mánica Sorriam Vocês vão ser fotografados Muita vez E agora pessoal Senhoras e senhores Eu volto lá em 1900 1800 Não sei quanto Mas se eu tira uma foto de vocês Deixa eu só regular aqui o negócio Espera aí Cheio de segredos Pronto Agora sim Todo mundo sorri É um É dois E é três Sorri pessoal Vocês vão sair da foto Eu não sei o que foi Que foi Jornal Pai Olha só que coincidência Eu estava Terça-feira Dia 19 de maio Na festa do MC Estava lá Curtindo Aproveitando Quando Eu percebi Que tinha um palhaço Que andava pra lá Pra cá Não parava de passar Atrás de mim Falei Mas meu Deus Quem é esse palhaço Tudo bem No dia eu não sabia quem era Aí Ontem Dia 27 de maio Eu estava ali No clube Passa um palhaço Atrás de mim Da espera Eu conheço Já vi esse palhaço E adivinha quem era? Era o Tchutchuco Olha que coincidência Sinceramente Eu estou achando Que essa festa Está muito adulta Então por isso Eu chamei aqui O meu amigo Palhaço Tchutchuco Você que está em casa Também vai se divertir Hoje nessa festa Porque é a festa de criança Olha só o palhaço Você não acha Que está muito adulta Essa festa Para um menino de 17? Será? A gente não viu ainda Até as minhas Aí ó Aí ó Tem Aí ó Palhaço Ei Alô Laila Aqui é Maurício Perelis E eu também estou ligado No estilo Tchutchuco Por que eu estou gritando? Porque está uma loucura aqui É uma festa Valeu Tchau Valeu Chega até me arrepiar Essas coisas Coincidências da vida É muito louco isso A gente estava lá A gente se falou Se cumprimentou Mas eu não sabia Que ela era Ela não sabia Que eu era Eu não sabia Nem quem era você Que está aí do outro lado Assistindo Não sei Não sabíamos de nada E hoje De repente Do nada A gente falou Nossa A gente estava lá Que legal E tal E a gente já se conhece Isso é muito legal A vida A vida causa Essas surpresas Para a gente Depois você edita Corta Joga fora Sei lá Bom Você tem algum contato Telefone Se você Para fazer shows Eventos Me conta aí Tudo o que você faz E os telefones de contato Nós fazemos muitas coisas Trabalhamos em vários Segmentos De eventos Eu falo de brincadeira Que eu choro em velório Mas na verdade Eu não choro em velório Nem passo nem perto Então eu faço animação De festa Faço Shows Espetáculos Eu trabalho muito com o Sesc Eu tenho dois espetáculos De palhaço solo Você viu um hoje Eu tenho um outro espetáculo Com números totalmente diferentes E estou montando O meu terceiro espetáculo solo De palhaço Tem um repertório bem grande Assim E se você quiser conhecer Um pouco mais Sobre o meu trabalho Dá uma olhadinha Lá na internet www.palhaco.chuchuco Tudo junto .com www.palhaco.chuchuco www.palhaco.chuchuco.com Ok? Olha o toque do celular do palhaço Que da hora! É um número privado Não vou atender É que a pessoa liga e não fala quem é Aproveitando que tocou Aproveitando que tocou Pode me ligar também É 11 São Paulo 994 Deixe uma mensagem para a galerinha Tim Que está te assistindo agora Olá galerinha Tim Que legal estar podendo falar com vocês Eu queria falar uma coisa Que espero que entre realmente No seu coração Se você tem um sonho Se você tem uma vontade Um desejo Você Você pode conseguir É só você acreditar Mas tem que acreditar Com muita força No seu coração Acredite que o que você quer Pode se tornar realidade Beleza? Um grande abraço Do palhaço Tchutchuco Foi um prazer enorme Falar com vocês Eu estou muito feliz Realmente De poder Ter conversado com vocês Nessa tarde Nesse dia Nessa manhã Nessa noite Eu sei lá que hora você está assistindo Seja a hora que for Tenha um bom dia Boa tarde e boa noite Tá bom? Tchau Valeu pessoal Até a próxima galerinha Do Estilo Tim Muito obrigada Por ter estado aqui comigo Quero te ver de novo em breve E parabéns pela sua criatividade Olha só Naila Eu tenho um presentinho Para você Uma coisa muito singela Mas é um presentinho De coração Tá bom? Que é um chaveirinho Que eu fiz Da Trupe de Peripestas Que é o meu grupo E é um Ele tem o símbolo Da Trupe Que é o miolo Da bandeira do Brasil Eu peguei E coloquei no chaveirinho E o nariz Que representa a minha profissão Que é a menor máscara do mundo Mas a máscara mais importante do mundo A máscara que leva alegria Para as pessoas Tá bom? Eu quero explicar a você O que é ser um palhaço O que é ser o que eu sou E fazer isso que eu faço Ser palhaço É saber distribuir alegria E bom humor E com esforço Contentar o público E o espectador Para ser bom palhaço É preciso ter alma forte E também nervos de aço E além de tudo Ter um grande coração Para sentir isso que eu sinto Grande amor à profissão Ai que legal Oi pessoal Bom dia Eu sou o palhaço Tchutchu Que prazer É um prazer estar aqui com você Eu sou o responsável pela palha assada Palha cozida Palha frita Palha ensopada Salada de palha Palha doze Palha gratinada Crepe de palha Palha refogada Tem palha para todo mundo Tchau Tchau!